Resident Evil 4 O Mercador tem, sempre vai ter Todo canto vai ter um Mercador Mas A gente não vai falar com ele Essa é a questão da série, entendeu? Pois é, isso aí Então bora continuar Daqui vai ter mais ganadinhos Pra gente matar E ali vai ter mais Spiner Mas acho que não é necessário Bora até treinar faca com esses caras aqui Porque eles assopram mesmo Então Tá em cima, mas Dá pra ir Ó Queima fogo aí Queima fogo, nossa Tudo bem Tudo bem Queima um fogo, né, mano Vamos tentar jogar uma granada aqui Lembra que eu guardei essa granada justamente por isso No episódio passado, velho E é isso aí E cala aí, galera Calma aí que vocês estão Me digam aí Oh, mira Caramba Mira lazarenta, hein, velho Muito Boa Sobrou nenhum pra contar a história Olha Arredor da fogueira Sobrou nenhum pra contar os causos Nenhum, mano Vamos pegar Olha a granada flash Interessante Bora dar uma pança aqui E já voltamos Ah, beleza Beleza Nós só precisamos passar Enfim, bora tentar Speedrun Bora ver como é que é uma speedrun aqui Calma Eita 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 Não sei se é uma boa ideia, hein Ó Olha, eu acho que eu vou morrer aqui agora Vou morrer Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu dar uma flash Para Para, para, para Deixa eu dar uma flash aqui Para Caramba Tá, ele pulou, Lutro Salvador Vai, vai, vai Coloca a escada Sobe E fica aqui Agora Olha que delícia De tanta gente Uma granada explosiva Ia bem, mano Ia muito bem Agora vamos ficar aqui derrubando eles Até todo mundo morrer Então bora dar a super acelerada Fila indiana, hein, cara Não O do O do Salvador Ficou com a armadura, velho Super armadura Filha da mãe Eita Os caras estão tacando machada, hein Pera que eu não tenho mais Eu não tenho Eu acho que o melhor é eu fugir, né, cara Eu fugir E tem uma granada explosiva lá embaixo Mas Filha da mãe Para de tacar machado Daqui a pouco a gente foge Bora Dar mais um Tô Salvador Filha da mãe Tô Salvador Posso dar um tiro, né, mano Deixa eu, digamos E aí Bora acelerar de novo Parece que não morre, hein, galera Esse pessoal parece que não morre É, tá morrendo agora Só o do Salvador aqui não Filha da mãe Tá firme e forte Enfim, eu acho que Eu vou descer lá embaixo Pegar uma granada explosiva E ir embora Correndo Mesmo Porque vai ter um do Salvador aqui, né, mano Bora ver Pega a granada Nossa, fiz muita merda, véi Ah, não Não, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Não, não, não Caramba, véi Nossa, tudo isso à toa, hein, galera Mas tá Então vamos só pegar a chave mesmo e correr Dessa vez A gente não vai nem Nem tentar pegar a granada Nada do tipo Porque tá de boa, né O nosso inventário é pequeno mesmo Nós estamos indo na faca O bagulho tá Saindo Tá ligado? Calma Nós temos que subir direto Acho que eu posso jogar uma Ok Ok Pega a chave Erva amarela, por que não? E desce Calma Caramba Por que esse cara Ele ficou invisível? Isso é um saco Vou nem usar a flecha Usa a flecha, vai Nessas horas temos flecha É pra essas horas, né, véi Então É isso Vamos fugir Vamos fugir daqui, mano Tchau Adios Sayonara Hasta la vista, baby Qual outros tiaus e outras línguas? Eu não lembro mais Tudo bem que a cela vista não é tchau Se eu não me engano, né Filha da mãe Ô, plaguinha do caramba Peraí Dá tempo tranquilamente, mano Dá tempo tranquilamente Pode ficar sossegado Peraí, tem outra plaguinha ali? Tem não Bora combinar erva amarela aqui, ó E usa Tá ligado? Pronto Sem, sem Estresse Sem estresse mesmo Ai, ai O que vai ter aqui? Apenas itens pra vender, mano Então Caraca, eu tô com maior fome agora, mano Deve ter comido alguma coisa antes de Começar o vídeo Caramba Ainda tem 20 minutos de vídeo pra fazer Mas tanto faz, mano Depois eu Minha barriga tá roncando Não sei zoeira É de manhã, né Só tomei café Literalmente Só tomei café Não é café da manhã Eu tomei só café mesmo Entendeu? E na verdade não é de manhã, não Não é tão de manhã, não Já é Depois das 11, então Então Simplesmente Vamos embora Tem nem que Falar aqui, velho Ainda derrubar o máximo possível Pra ir Ai, que saco, velho Não Caramba Isso vai ser um saco, hein Sem mercador What the fuck Como assim Isso aqui vai ser um saco, maluco Usar ervinha What the fuck Eu não queria pular o vagão Eu queria chutar Tá bom De qualquer forma Deu certo De certa forma Calma aí Aqui você atira rápido Tá, foi Foi, foi, foi De alguma coisa Sai daqui Plaga Sai Plaga Não Tia Caramba Voltou Salvador Vou ter que levar uma Aê Não deu tempo De ele vir pra cá Opa, boa Deixa ele levantar Que agora vai ter uma Madeira ali Levanta, levanta Rápido, rápido, rápido Aê Ótimo Pegou um bocado Preciso de ervas Eu não vou usar Nenhuma erva Aqui Morra logo Vai, véi Não Taca-se machado Beleza Vamos tentar dar Mais um tiro De shot Peraí Vai ter outra madeira Aqui, não vai? Ah, mano Odeio Ah, o cara não tá O cara não tem nem madeira Ô Tem nem machado Tá de boa Porque ele não vai conseguir Subir mais aqui mesmo Vai ficar esperto Com o que você vai me invente Vamo-los Aê Pô Helio É isso aí, mano Agora tá com a mão na barriga Porque, né Tá faltando uma ervinha Pra gente Ó, a gente pode pegar Um monte de dinheiro aqui Que não faz sentido Tá aqui Eu não sei nem se isso foi Fala nisso Aqui pode ser um lugar secreto O dinheiro pode estar aqui embaixo E dá pra gente ver Hum Olha só Agora que eu lembrei Pensei nisso Provavelmente eu vou fazer isso aí Eu vou esperar ganhar Alguma ervinha Pra me usar, mano Porque eu não quero usar Nenhuma das minhas ervas completas Pra encher a vida do Leon Sabe? A vida do Leon Que não tá cheia Enfim Beleza Vamos aqui O medalhão Do Le... Do Leão O medalhão Do Leão Leão O medalhão Do Leão Do Leão Do Leão Do Leão Enfim É Morremos uma vez Precisa salvar não Tá de boa Temos checkpoint Se acabar a energia Vai tudo corromper mesmo Então E nem salvar Peraí Pegar balinha, né? Balinha Aqui nós Nós vamos ter que fazer um speedrun também Eu tenho que ter cu... Eu tenho que ter cuidado Que eu posso ficar... Tá ficando muito sem balas Mas tá de boa Tá de boa O jogo sempre vai dar recursos pra gente Então A gente sempre dá um jeito De passar de qualquer forma Então Tudo bem É, não vamos perder tempo, né? Vamos direto aqui embaixo É, bora tentar passar direto aqui Se bem que eu acho que eu vou ter que usar uma erva, né, mano? Não sei exatamente se eu vou ter que usar uma erva, enfim Porque se eu levar um dano desse cara aqui É hit kill Ligado? Bora matar, vai Ó, só ele me viu Tanto que a música acabou quando eu matei Bora subir da escadita E matar o outro Peraí Não explodiu a cabeça Peraí, esqueci de fazer isso aqui, mano Tira ali Para os caras ficarem lá Não vim nenhum Beleza E agora Eu mato esse cara de boa Aqui, entendeu? Que boassa Beleza Eu acho que é isso Eu acho que ninguém pulou lá embaixo, né? Bom Agora bora Dar um tiro de shotguns Ó, os caras caíram lá embaixo Eu tenho que ficar esperto Para o perdido não ficar vivo Oxi Morreram? Morreram tudo? Oh, delícia Aí, isso aí Tem mais um Calma aí Desce Para a gente pegar os itens, né, mano? Tem bala aqui É só bala mesmo Quero o dinheiro, não Valeu Deixa recarregada a nossa shotgun Porque o bagulho aqui vai ser louco Já está sendo louco, mano Beleza Agora nós vamos ter que pular lá para o outro lado Primeiro Porque tem um arqueiro Filha da mãe ali Que pode nos Pode nos matar, né, véi? Então Acho que eu vou dar até um tiro de Brock e Butterfly nele Para Não De De Pistola mesmo O Ata Tá Sei lá quem é que está fazendo esse barulho É que a Hã? Eu consegui dar um kill de coco com a pistola Tá bom Ótimo Isso foi Foi algo muito bom, né? Ok, Leon Como assim, cara? O que vocês viram? Como que ele não pulou na mão? Foi rápido, mão Foi rápido, mão Do Salazar Mão nervosa Calma aí Ah, aquele ódio Sai Filha da mãe Tá achando o que? Achei que tinha mais um aqui É só ele Tá de boa Mano, eu tenho que encher minha vida Não tem jeito, véi Não, eu não vou encher não Vamos lá Tamo no perigo, véi Tropa alguma erva Tem uma erva aqui Aqui Acho que não tem erva não Eu não lembro de erva Estamos com três ervas Vou usar essa erva aqui Combinada, velho Se não, eu vou morrer Se eu levar um hit, eu morro Melhor, né, mano? É melhor remediar Como diria meu tio Para Pera Pera A arqueira ali é forte Calma aí A arqueira ali O bicho é forte demais, hein Oh, tá bom, morreu Agora eu acho que nós vamos esperar Não, não Não precisa Vamos Vamos descer A mão Depois descer de novo Depois apertar aqui E agora a shotga na cara deles Calma aí O problema é que um deles não morreram Mas eu vou deixar eles vivos Tanto faz Nós não podemos levar dano Desse cara aqui, ó Deita no chão Você troca dinheiro mesmo? Então eu não quero Deixa eu ver aqui O que tem aqui Ah, não tem nada de importante, mano Agora nós estamos lascados Vamos precisar Dar um tirão neles aqui Para derrubar eles no chão Depois ativar isso aqui E agora a gente pode ir embora Clico no time event Pior que o time event do jogo agora Beleza Sem pressa Dá facada no negócio E vamos embora Será que nesse episódio Eu já mato o Salazar? Não sei Acho que sim Eu já mato o Salazar logo Nossa, por que apareceu o mouse? Teclado Enfim Mas eu aperto no controle Funcionou Ai, pra lá ficou tudo Destruído Menos a porta, né? A porta fica em pé Mas não... Tá bom Então bora A próxima fase Que que eu já me Event Uh Pois é Você viu O verdugo jogou A faga que se machucou Vou salazar Dei tão rápido Que eu Pulei a cena Pois é Hoje nós vamos chegar No salazar Então Vamos chegar no salazar O episódio está bem rápido Tipo assim Estamos avançando Bem rápido Nesse episódio É que eu não estou Muito me preocupando Em fazer estratégia Eu estou Improvisando Passando direto Indo direto Nos objetivos E assim Vamos indo Negócio que agora Eu quero erva, velho Eu sei que tem uma erva Lá no final Espera Joga tudo Ah Que? Não Era pra chutar Ah, velho Era pra chutar Os caras lá pra baixo Ah Faz o seguinte Caramba Ota Caramba, velho Que saco Que saco, meu irmão Meu irmão Eu tenho que carregar a arma ainda Toca a bomba aí Vai, mano Toca a bomba aí Vai Vamos Toca a bomba aí Mas mata o carinha aqui Meu amigo Matou meu amigo ganado aí O bomba não explode Pra matar ele, velho Caramba Isso nem está acontecendo lá embaixo Você está matando os bichos Você não está Deve que está matando Pra você morrer Caramba Morra Oxi Vai Caramba Morra você também Bala de pistola Tem que pegar Ah Desgraça Também tem que pegar uma erva que tem ali Espera aí Temos que pegar Né, cara Importante Beleza Eu acho que só Bora dentro desse cara aqui agora Beleza Beleza E É isso Uma granada explosiva Quer dizer Incendiária Balas Importante Balas Mais balas Importante E É isso Vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui Vai aparecer um arqueiro aqui Não Ele não morra com um tiro só Tá Com randiga não é um tiro só não Então Ok Com randiga dois tiros Agora nós vamos ter que esperar esses filhos da mãe Como é que eu vou fazer aqui Eu vou acabar com mais bala Mano Nós temos que chutar esses caras pra fora Daqui E eu não sei fazer isso Igual speedrun Tá ligado Bom Foi dois Deixa esse cara levantar aqui Eu não sei realmente Sai Encarrega rápido 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 O cara tá levantando aqui Um tiro de broken Beleza Pegando três vale a pena né Quer dizer Não matou Eu achei que ia matar pelo menos Caramba Você vai ser um Saco Cara embaixo Eu vou gastar muita bala aqui Véi Muita bala mesmo Deixa o cara descer Acho que é bom usar bastante faca Não É É É É uma boa Que Por que não pegou a facada mano Eu tava perto Como assim mano Caramba Caramba Peraí Vou levar dano Vem cá Vem cá Anda um pouquinho Beleza Não Mano Quero te chutar pra fora Consegui Caramba Caramba O cara correu como vento Caramba Peraí Recarrega Ok Pistola também Ok Filha da mãe Para de correr Caramba Não é pra correr não Assim não Vou usar uma erva Ah caramba Acabando nessas ervas Tô falando pra você Calma aí Vai pra fora Vai pra fora também Vai Como assim O cara foi pro canto A física aqui Não tá me ajudando não Morra logo Vai Foi o último Foi o último Ótimo 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 Então vamos Vamos pro Salazar Velho Beleza Acho que eu vou matar o Salazar Nesse episódio Senão vai ficar Desconecto né mano Próximo episódio Próximo episódio Já vai ser a ilha Vai dar um pouquinho A mais de tempo aí Mas né Vamos fazer isso logo Porque eu não quero Enrolar essa série Eu quero que essa série Termine logo na real Bora Pra mim conseguir fazer Outros projetos E Enfim Dá um tempo de série Que eu vi que A série É legal Mas Mas toma um tempo De coisas que poderiam Dar mais resultado Então Tá Não precisa descer aqui Então é tipo isso Eu não quero deixar Essa série Sem terminar né Bora terminar pelo menos Beleza Subindo o elevador E É isso Estamos ainda ouvindo Ó Barulho de ganados É porque aqui tem Bastante itens né mano Quer dizer né Só tem Uma erva Vale de magno Como que a gente ia passar Do Salazar Cara Eu não faço ideia Nós não estamos com tantos itens Mas também não estamos com poucos Não Estamos com três ervas Tá de boa Eu acho Então bora Bora ver Bora Primeira coisa A gente vai zerar as pistolas No Salazar E depois A gente vai pra magno Se precisar E é isso As pistolas Eu acho que não vai dar Mas Enfim Ó Peraí Eu não posso ficar aqui não mano Vou pro canto aqui Senão a gente vai se lascar A gente pode simplesmente esperar né velho Se elas abrirem o casulo Porque assim Eu gastaria muita bala né velho Ó Pra ele abrir o casulo né Aí dá uns tiros nele Acho que é isso então A gente vai esperar Ele fazer isso É eu acho que sim É Eu acho que é isso Bom Você já sabe como vai ser Bora tentar Bora esperar fazer mais uma vez Só pra vocês verem Vou dar um tiro nos olhos Porque eu sei que eu já dei um dano no olho já Então acho que vale a Ah mano Bem na hora Enfim Abriu o casulo Agora a gente vai Vamos Vamos vaziar a magno Vai Vai Ajuda aí magno Não 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 precisava carregar E é isso Aí tu vai ficar assim Até as balas de pistola acabar Beleza Então bora acelerar Beleza galera Última 4 balas de pistola Última 4 balas 1 2 3 4 Acabou E agora magno Né velho Bom Enfim Cara Vai ter mais itens por aqui no cenário A gente vai ver O que é que a gente acha Bora Bora acabar com a magno Primeiro Bora acabar com a magno Primeiro Bora acabar com a magno Bora zerar a magno Velho Aí depois a gente vê o que a gente faz Velho Aí depois a gente vê o que a gente faz De resto Salazar é um cara que não dá pra ir na faca Que alternativa Então né O resto tudo tem Errei um tiro ainda Ai ai Últimos dois tiros Meu Deus Errei um tiro mano Eu não posso errar um tiro Tá entendendo? Agora nós temos que correr Eu não sei qual What? Tá Temos erva aqui Vou até usar já Ota Que raiva Eu fiz isso de raiva Até sim Sai Não Não Ok Chapuletada né Velho Palaca do Salazar Bora ver que itens nós temos aqui Pra nos ajudar Grande ciência de área Sai daqui mano Se pegar essas peladinhas Ela pode trocar bala de pistola Então tem essa questão né Balinha de pistola vai What the fuck Caramba velho Não Isso aqui é muito perigoso Vamos sair daqui Vamos sair daqui As peladinhas infinitas Tá bora Bora subir Ficam mais duas Duas caixotes ali ainda Mas Eu vou ter que ir na shot Então Enfim Acho que consegui umas balas Trinta balas de pistola De alguma coisa né Bora dar aquela acelerada de novo Esperar Acabou mano De novo as balas Vamos ter que ir na shot Então hein Tem que ir na shot Tem muito o que fazer Nossa apertei Mano o problema com a shot É que não vai dar um dano Vai dar nada de dano Eu vou gastar minhas balas de shot Eu preciso descer Pra ver se tem mais itens aqui Importantes Uma ganada flash Boa Agora eu jogo essa bala aqui fora Por que boa? Porque Eu uso agora né mano Dropar Dropar alguma coisa? Drogo bala de pistola Aqui Esse bichinho buga né Você tá ligado Mas ainda é bom ficar parado Se não aparece mais Ai ai Se aparecer o que aconteceu Ai me aperta Não apareceu Aqui no canto Não precisa apertar né Ganhamos mais Dez balas de pistola Só isso Ai ai Bora lá Tentar não Errar essas balas Ok Agora temos duas Eu não errei nenhuma Beleza Beleza Uma Duas E mais uma de shot Só pra Será que é bom chegar perto Com a shotgun Enfim Não sei Eu vou tentar chegar perto Eu vou tentar Vai ser uma loucura Bora tentar Eu acho que é o jeito né Esse cara fica na frente O verdugão fica na frente Não tem jeito Vai ser uma shot Agora A shot Deve Deve Tá dando Menos dano Que a pistola Esse é problema Não tem como eu saber Tá bom Foi Conseguimos Morreu Salazar Filha da mãe Vai que demorava mais Ainda bem que não demorou mais A batalha demorou uns Oito minutos É louco É louco Isso é louco Bora ver o que temos aqui Mas Bom que bala de Bala de shot Sempre tem Né mano Então Nós estamos de boas Acho que tem mais nada Não Eu já peguei todos os barris Durante a batalha Então Só recarregar Aqui E Vamos dar aquela acelerada Cara Esse episódio Demorou demais Ovinho Escuro Olha só Ovinho escuro Beleza Olha só Galera Tipo Nós Ficamos com o vitário vazio Só agora ele encheu de volta Mas tudo bem Nós podemos jogar Essas balas Fora Bala de De rifle Bala De TMP E é isso aí E carregar a pistola Né E mais balas Aqui É muito bom Tá vendo Tá de boa Nós usamos os recursos Mas o jogo Nos dá recursos De volta Bora descartar Essa bala de rifle De novo Ficamos sem erva Mas agora estamos Olha o tanto de erva Que estamos agora Entendeu Então tipo É assim mesmo O jogo dá recursos De volta Por isso que é bom Usar mesmo E acabou Conversa Agora vai ter a questão Da ida E aí o episódio Acaba Então galera Esse episódio Eu ficando por aqui Muito obrigado a todos Que assistiram Deixa o like Se você gostou Se inscreva no canal Se não é inscrito E é isso Beleza Falou E é nós Até mais Até o próximo episódio Valeu Você é o cara Resident Evil